Olá pessoal, tá vendo aquela baguncinha ali? É porque ontem foi o aniversário da minha filha Gabriela e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês a arte do topper de bolo que minha amiga fez pra mim e que eu gastei só 3 reais, né, pra poder imprimir no papel fotográfico enfim, ficou lindo, eu quero mostrar pra vocês como eu fiz, né, depois de recortado, montadinho e como que ficou no bolo e no final assistam aí porque tem a surpresa que a gente fez pra Gabriela porque ela não tava sabendo de nada. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem já vou pedir o like aqui agora pra vocês, né, se inscreva caso você não seja inscrito e me siga lá no Instagram também, Casa da Cris Oficial. Então é isso, fica aí com o vídeo. Bom, gente, ficou assim a arte, ó, mandei imprimir em papel, em papel fotográfico olha o tanto que fica lindo, olha aí. Aí agora eu vou recortar, comprei aqui uns canudinhos de papel, tá? Mas canudo de papel eu vou usar só pra esse maior aqui e os demais eu vou colocar no palitinho de dente mesmo, tá? E é isso, olha, minha amiga que fez pra minha arte e eu a paguei, né, apenas 3 reais, apenas 3 reais pra imprimir e no caso se eu fosse fazer com a confeiteira que tá fazendo o bolo da minha filha seria entre 15 e 25 reais. Então eu economizei bastante. Aí esses canudinhos de papel custaram 3,99, mas dá pra fazer de outra forma. E agora eu vou cortar tudinho. Depois que eu cortar, eu vou colar, né, com cola quente aqui e os pequenininhos no palito de dente. Aí eu mostro pra vocês o resultado final. Não vou mostrar eu fazendo porque eu tô sem tripé e tô gravando sozinha. Bom, pessoal, eu acabei de cortar tudinho e montei e ficou assim, ó. Só essa parte aqui, ó, que tinha uma parte branca, eu quis recortar e não deu muito bom, olha. Não ficou legal. Infelizmente, deu uma comidinha aqui na tinta, mas vai ser à noite, né? Tipo assim, à noite todo gato é pardo, né? Aí, ó, coloquei os coraçõezinhos aqui. Não reparem o corte, gente, não ficou legal de verdade, mas eu tentei dar o meu melhor. Aí eu fiz esse arco aqui e coloquei esses dois de balão e dois de coração. Vou colocar aqui assim pra vocês verem melhor, porque minha coxa, ela é toda fofinha, né? Cheia de coisinhas e pode tirar um pouquinho a atenção de vocês, mas, ó, ficou assim. Bom, eu gostei muito, 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 muito. Olha aqui atrás. Colei com cola quente. Ficou assim esses aqui. Aí, eu peguei um canudo, cortei ele ao meio, né? Cortei os pedacinhos, aí eu fiz pra colocar nesse 10 aqui, ó. Mostrar aqui, vai ficar melhor. Olha aí. Vou guardar ali. Aí, com a outra metade do canudo, eu coloquei no unicórnio. Vai ficar assim, vai ficar assim, né? E os outros menorzinhos, eu coloquei em palito de dente, ó. Tudo colado com cola quente. Deixa eu ver. Ó, tudo colado com cola quente. Aí ficou assim, gente, ó. Ficou assim. Aí, depois vocês vão ver o resultado final no bolo, tá? Quando estiver pronto, eu vou montar pra vocês verem como que ficou. Então, é isso. Aguardem. Vizinhos, olha como que ficou lindo o bolo. A Adriana tá trancada no quarto. Agora eu vou me liberar, ela. Já com os parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Gabi! Viva a Gabi! Viva a Gabi! Viva a Gabi!